Música 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 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 Mãe do que o meu nome, Mãe do que o meu nome, Mãe do que o meu nome, cm lidando com as tudo, em que o meu nome é orgulho, Même o meu nome é orgulho, Dizcio de amor Mãe 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 M O Lugari, Mora, Kama, Lasra, Sivari O Lugari, Mora, Kama, Lasra, Sivari A CIDADE NOVA 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 Legenda por Sônia Ruberti